Fala aí pessoal, Brasil Total na área, Fabiano na área, Brasil Total atualizado agora para a versão 1.30 do ETS2 Peço desculpas em primeiro lugar pela qualidade do som, meu microfone está muito ruim, eu preciso arrumar um microfone melhor Meu microfone capta o som da minha respiração, eu tenho que colocar o volume do jogo praticamente no zero Porque senão o volume do jogo fica mais alto do que a minha voz, já tentei diversas configurações aqui, o negócio não melhora Então pedi desculpas primeiramente a vocês aí por essa qualidade do som, atualização do mapa Brasil Total E antes de baixarem, por favor, prestem atenção aqui nas dicas, Scania Nova na área, né? Lógico que tinha que fazer o vídeo com a Scania Nova Continua precisando para usar o mapa das DLC Escandinávia e da DLC Goinist A DLC Oeste da Polônia, Leste na verdade, né? A DLC Leste da Polônia Então precisa ter a DLC Goinist e precisa ter a DLC Escandinávia para funcionar o mapa Sem essas duas DLC, o mapa não funciona Nenhuma alteração no mapa, continua com todas as qualidades e defeitos de antes Os mesmos bugs, alguns bugs aqui no editor, tá vendo? Mas nada que atrapalhe o jogo, né? Nada que vai causar lags ou travamentos no jogo Enfim, é mais uma atualização mesmo para a versão 1.30 do jogo Para mantê-los aí com o mapa funcionando Já que ele parece que parou de funcionar agora nessa versão 1.30 Eu nem cheguei a testar ele antes de fazer o rebuild do mapa Eu dei um rebuild no mapa, no editor novo e coloquei para funcionar Tá aí, estamos fazendo uma viagenzinha de BH até de Vinópolis Vocês vão ver, ó, com som externo O som externo quase que cobre o som do microfone Isso porque eu coloquei o som do Eutro, que é o mínimo Tá? Então, continuamos aí precisando dessas duas DLC Não precisa da DLC França e nem da DLC Itália Até sugiro que se tiver a DLC França e se tiver a DLC Itália Que desativem essas DLCs para poder jogar com o mapa Porque senão vai aparecer pedaço de mapa da França dentro do jogo Vai aparecer pedaço de mapa da Itália dentro do jogo E que não tem nada a ver com o Brasil, né? E que nem acesso vai ter Vai aparecer aqueles pedaços de mapa como se fosse uma ilha Longe de tudo e sem acesso por balsa, para variar, né? Você vê, ó, pedrinha voando aí Dos tempos aí que o Fabiano era nobe na edição de mapa E na verdade eu saí de Betinha, rapaz Eu tava pensando que eu saí de BH, mas eu saí de Betinha Estamos indo para Divinópolis Tá? Então, é isso Tamo aí na área Link pra baixar, pra fazer o download Aí embaixo Tá? Quem quiser, deixa aí seu like Quem gostar, deixa o like Quanto mais like a gente tiver no canal Mais esse vídeo sobe Mais esse vídeo vai ser divulgado Então, deixa o like, por favor Quem não for inscrito, se inscreva, por favor Pra poder ficar atualizado aí com as versões novas que viram Caso a SCS continue atualizando o Euro Truck Quem sabe mais pra frente a gente dê continuidade no mapa aí E continue fazendo mais edições, né? Um abraço pra todos vocês E até a próxima Fui! Tchau!